Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu. Quanto tempo, quanto tempo. Faz um tempinho que eu estou sem gravar vídeo aqui no canal, é verdade. Eu reconheço, me perdoa, me perdoa. Mas eu estou aí de volta. Férias chegando, férias de mês de ano. Sabe como é que o professor é? Aquela vida conturbada, daquela vida atribulada. Mas é isso aí, galera. Essas férias de mês do ano agora, vou começar a voltar com a minha rotina de gravação para vocês aí. Hoje eu vou fazer uma aula bem livre, bem solta, tá? Eu só pensei em alguma coisa aqui para falar, mas vai ser uma aula daquele jeito que você gosta, aquela aula sem corte, né? Não tem edição, não tem, né, firulinha. Vai ser do jeito que sair, eu vou botar na internet e vamos ver o que vai acontecer, tá? Essa aula de hoje, cara, a motivação que me fez pensar nessa aula hoje é coisas que eu deveria ter aprendido na escola ou coisas que a escola me ensinou de forma errada. E quando eu falo escola, entenda bem, né, cara? Entenda bem que, assim, muitas vezes os professores até têm uma boa atitude para tentar ensinar os alunos certas coisas, mas o que acontece? Tá? Um bom jogar limpo com você aqui na internet, né? Às vezes você vê na internet certas pessoas falando coisas, né, dando super aulas e fala assim, caraca, esse cara é muito bom, né? Porque na real, o cara, assim, uma coisa é uma aula gravada, uma coisa é uma aula que você preparou, fez um script ali para chegar lá e falar alguma coisa. Outra coisa é de fato você entender o que você está falando, tá? Eu vejo isso acontecer muito na escola. Muitas vezes você encontra professores que estão ali na melhor das intenções tentando ensinar coisas legais para os alunos, só que muitas vezes, até para eles, professores, falta aquela profundidade, sabe? Falta aquele conhecimento mais sólido. Sabe, parece que você está falando sobre uma coisa que você de fato não entende de verdade. E repara bem, eu não estou criticando os professores, dizendo que eles são burros, não é isso, né? É porque eu entendo como é que o processo escolar é. Você tem que entrar em sala, tem que fechar um cronograma, tem que dar uma matéria, porque vai cair na prova, e se não der a matéria, cair na prova, tem que anular a questão. Eu entendo perfeitamente isso. Só que muitas vezes, o que eu vi, né, nesses meus anos de sala de aula, são professores que simplesmente não estão aí para se aprofundar num certo conteúdo, para saber até um pouco mais que os alunos. Para quando o cara te perguntar uma coisa, você fala, cara, ih, rapaz, isso eu não sei não, eu vou pesquisar e vou procurar para saber. Um tema que é muito recorrente na escola, que os alunos muitas vezes já conversaram comigo sobre isso, coisas do tipo, Sandro, eu aprendo isso para quê? Isso não tem utilidade nenhuma. Eu nunca vi isso aparecer na vida. Onde é que eu vou usar isso na vida? Isso é uma outra discussão. Conhecimento prático, conhecimento útil. A questão é que muitas vezes, esse tema que eu vou falar no vídeo hoje, é um tema que é meio jogado no ensino médio. Você aprende muitas vezes a resolver um sistema linear, você aprende muitas vezes a manipular matrizes, não sabe muito bem o que é a matriz, mas você manipula matrizes, porque de certa forma você pensa que a matriz é uma tabela de números e isso aí vai indo. O grande problema é quando chega no assunto de determinante. E aí, cara, qual é a parada? Eu estou fazendo esse preâmbulo inteiro aqui, se você está até agora me assistindo, já te peço para dar o like aí, se inscrever no canal, porque hoje vai ser um papo maneiro. O que eu vejo muitas vezes, eu parei na internet, eu parei de verdade, eu parei um pouco aqui, sentei e coloquei lá no YouTube, aulas sobre determinante. Assim, eu vi, cara, as maiores atrocidades sendo ditas. Porque é aquele grande problema que nós vivemos hoje no Brasil, é aquela mania de tentar contextualizar tudo, de achar que tudo na matemática tem uma aplicação no mundo real. Cara, não é assim não, cara. Tem coisa na matemática que está sendo pesquisada hoje que tem nenhuma aplicação no mundo real. Talvez tenha uma aplicação daqui a não sei quantos anos. E não é para ter mesmo. A matemática, ela independe da realidade. O processo de cálculo do determinante, para que serve um determinante? Tem aplicação no mundo real? Tem, tem aplicação no mundo real. Só que entre ter aplicação no mundo real e você conhecer as aplicações e você falar uma coisa para os seus alunos que nada tem a ver com a realidade, são coisas completamente diferentes. O objetivo da minha aula é tentar dizer para você o que é um determinante. E assim, gente, essa aula não é uma aula para aluno que vai fazer concurso. Não é uma aula que eu vou dar um bisu, um macetão. Essa é uma aula para quem gosta de matemática. Se você gosta de matemática, gosta de saber coisas novas, quer aprender coisas diferentes, essa aula é para você. Eu não vou dar um bisu maneiro que vai cair na sua prova, no seu concurso. Pode até cair uma coisa ou outra aqui. Sei lá, uma aula livre. Estou falando um monte de maluquice aqui. Mas a ideia dessa aula é a gente entender o que é um determinante. O que é um determinante? Onde veio essa parada? Para que ele serve? Qual é a motivação primeira? É importante. É mais do que... Ah, é a multiplicação da diagonal principal menos a secundária. Por quê? Não, porque é... Isso é um teorema. É um teorema de Deus me livre. Então, vamos falar disso hoje. Bom, a ideia desse vídeo é essa. Gerar um conhecimento bruto. Conhecimento bruto. Antes de começar a falar sobre o determinante, vamos falar sobre a inversa de uma matriz. Então, vamos falar disso. Problema... O problema... Estou há tanto tempo sem gravar que eu até esqueci como é que se pega no giz. O problema da inversa de matriz. Tá? Então, vamos começar bonitinho. Começar de onde tem que começar. Para o aluno entender. Ah, o problema da inversa de matriz. Olha só, gente. Quando você pensa em inverso de uma coisa... É... É... A palavra inverso não tem sempre o mesmo sentido. Tá? Para as operações matemáticas. Por exemplo. Se eu pergunto para você. Qual é o inverso de dois? É muito natural a pessoa falar. É meio. Por quê? O que é meio? É inverso o quê? O que é inverso? Olha aí. Inverso, cara. Você pensa sempre... Pensa num... Num conjunto de elementos que satisfazem certas propriedades entre si. Tá? Não vou entrar fundo nessa álgebra abstrata. Mas imagina, por exemplo, os números naturais. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Dentro dos naturais tem inverso? Não. Não tem inverso. Porque você não tem nem como... Dentro dos naturais, pensar no cara que... Imagina. Pensa no dois. O inverso multiplicativo de dois seria um cara que, quando multiplicado por dois, desce para você o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é um. Ele existe nos naturais. O um é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer natural vezes um dá um natural a qualquer. Mas não existe um número natural que multiplicado por outro dê um. Isso não existe. Então não existe o conceito de inversão em naturais. Inteiros tem. E aí é o inverso aditivo. Porque quem é o cara que, somado com dois, vai te dar o elemento neutro da operação de adição? A operação de adição nos inteiros está bem definida. Então dois mais quem vai te dar o elemento neutro da adição? O elemento neutro da adição é zero. Então dois mais quanto vai dar zero? Dois mais menos dois. Então você fala que menos dois é o inverso aditivo de dois. Entendeu como é que é o esquema? Então quando você fala inverso... Ah, inverso! Geralmente as pessoas pensam o inverso como sendo um inverso multiplicativo. Aí dão um nome para isso aqui. É o oposto de dois. É o simétrico de dois. É verdade. Inverso aditivo de dois. É a mesma coisa. Tá? O inverso multiplicativo de dois seria o meio. Porque dois vezes meio dá para você um. Que é o elemento neutro da multiplicação. Então, dada uma operação asterisco, dentro de um conjunto de elementos A, sei lá, quaisquer, o que é o inverso de A? É um número B, que dentro dessa operação dá para você o elemento neutro, que eu vou chamar de O. Então para uma operação asterisco, o inverso de A vai ser B, se A asterisco B der o elemento neutro nessa operação dada aqui. Entendeu como é que é o esquema? Então a parada é um pouco mais profunda do que você está imaginando. Bom, para que serve o elemento inverso? Em essência, o elemento inverso serve basicamente para você, em um primeiro momento, resolver equações. Nesse contexto numérico que a gente está usando. Por exemplo, quando você pensa nessa equação aqui. 2x mais 1 igual a 7. Como é que você resolve essa equação? Aí começa a escola de novo. Olha a escola aparecendo. Passa para lá! Passa para lá! Irmão, peraí, não é passa para lá. Não é assim que funciona a vida. Passa para lá, o que é isso? É uma operação nova em matemática? Passa para lá? Não, não. O que eu quero fazer aqui nessa equação é o quê? Encontrar o valor de x. Ou seja, eu quero deixar o x isolado de um lado da equação, igual ao resultado numérico do outro lado da equação. Ah, então assim, eu quero que esse cara aqui esteja isolado de um lado e o restante numérico do outro lado. Então, para fazer isso, você usa as operações de inversos. Inversos, aditivos e multiplicativos. Então, por exemplo, esse 1 que está aqui, eu queria que ele sumisse daqui. O que eu posso fazer, então, de ambos os lados de uma igualdade? Eu posso somar ou subtrair a mesma coisa de ambos os lados da igualdade, porque a igualdade se mantém. Então, o que é que você soma ou subtrai? Você soma ou subtrai o quê? Vou pegar um giz em vermelho aqui. Você soma ou subtrai, nesse caso, no caso, você vai somar o inverso aditivo de 1, que é menos 1. Então, quando você está somando o menos 1 de ambos os lados dessa igualdade, o que está acontecendo é que você quer fazer aquele 1 sumir. Por que sumir? Porque 1 mais menos 1 dá o elemento neutro da adição, que é 0. E 2x mais 0, como esse é 0, é o elemento neutro da adição, 2x mais 0 dá 2x. Então, aqui sobra 2x igual a 7 menos 1, que é 6. Beleza? E aqui, mais uma vez, o que você faz de ambos os lados da igualdade? Você multiplica ambos os lados da igualdade pelo inverso. multiplicativo de 2. O inverso multiplicativo de 2, que a gente costuma escrever como 1 meio, você pode escrever assim, 2 elevado a menos 1. Esse menos 1 elevado a menos 1, entenda como sendo uma anotação de inverso. Então, eu posso multiplicar ambos os lados dessa igualdade por 2 elevado a menos 1. O inverso multiplicativo de 2. E repara que essa multiplicação em reais, ela é comutativa. Então, multiplicar à esquerda ou à direita faz a mesma função aqui. 2 a menos 1 vezes 2x ou 2x vezes 2 a menos 1 é a mesma coisa. A multiplicação de 2 reais é comutativa. E aí, 2 a menos 1 vezes 2 é um número vezes o seu inverso. Dá o elemento neutro da multiplicação. Nesse caso é 1. Então, 1 vezes x, que é o próprio x. O inverso de 2, a gente já sabe que é meio. Meio vezes 6 é igual a 3. Então, para resolver uma equação, você está aplicando, de certa forma, o conceito de inversos, aditivos e multiplicativos. Você faz isso com muita tranquilidade nas equações de primeiro grau, de segundo grau, enfim. Só que, de novo, na escola você aprende como? Passa para lá. Passa para lá. Não é passar para lá. Não é isso. Não é passar para lá. É importante entender isso, cara, porque no conceito de inversa de matriz, a gente vai usar essa mesma coisa. Mesma coisa. Bom, para quê? Eu vou começar essa aula partindo do pressuposto de que eu estou trabalhando com matrizes quadradas. Ah, por quê? Porque sim. É um porquê sim meio escroto de falar. Porque sim. As matrizes quadradas têm mais aplicações no mundo real do que as matrizes não quadradas. Existe todo um estudo maravilhoso de matrizes quadradas na álgebra linear. E as matrizes não quadradas têm as suas utilidades. É verdade. Mas pensa que as matrizes quadradas, por terem as mesmas quantidades de linhas e colunas, são matrizes mais bonitinhas. Estou sendo bem não formal aqui, mas eu vou partir dessa premissa básica nessa aula, que as matrizes com as quais eu estou trabalhando são matrizes quadradas. Existe inversa de matriz não quadrada? Existe. Inversa esquerda, inversa direita. Não estou preocupado com isso nessa aula desse vídeo. Estou preocupado com matrizes quadradas e suas inversas. Está bom? Beleza? Então, imagina, por exemplo, a matriz quadrada. A matriz A quadrada com elementos reais. Podia ser complexo, não tem problema. Então, N por N. Então, você escreve assim. A pertence a R N por N. O que é isso? É o conjunto de todas as matrizes. De ordem N por N. que tem elementos reais nas suas entradas. Ah, Sandro, não sei matriz direito. Cara, cata o canal aqui. Deve ter um monte de vídeo sobre matriz. Sei lá. Ou então, vai na internet, procura algum vídeo introdutório sobre matrizes, que vai ser bacana. Esse vídeo vai partir da premissa que você saiba alguma coisa sobre matrizes. Beleza. Então, pega essa matriz A. Pega a matriz X agora, que ela vai ter N linhas e uma coluna só. Ela vai ser N por 1. Está bom? N por 1. Beleza? E pega uma outra matriz B. A matriz B também, que vai ter N linhas e uma coluna. Está bom? Beleza? Então, a matriz A é uma matriz quadrada. A matriz X é uma coluna só. E a matriz B é uma coluna só. Está bom? É assim, claramente, você que sabe matriz, sabe que dá para multiplicar a matriz A pela matriz X. E quando você multiplica a matriz A pela matriz X, você gera uma matriz N por 1. Então, dá uma olhada nessa igualdade aqui, cara. Essa igualdade aqui. Ax igual a B. Isso aqui é uma equação. É uma equação matricial, né? É uma equação de primeiro grau, vamos dizer assim. E ela é muito parecida com uma equação de primeiro grau mesmo. De verdade. Cara, se isso fosse uma equação de primeiro grau, como é que você resolveria? Claramente, você resolveria dividindo os dois lados por A. Passando o A que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Só que A é uma matriz. X é uma matriz, B é uma matriz. Não dá para você passar para o outro lado dividindo, porque não tem divisão de matriz. Entendeu qual é a parada? O que daria para você fazer é você multiplicar ambos os lados por uma mesma matriz. Por exemplo, ah, Sandra, estou com uma vontade louca, alucinada, de multiplicar os dois lados dessa igualdade pela matriz C. Você podia fazer isso, C vezes AX é igual a C vezes B. Você pode fazer isso multiplicando a matriz C dos dois lados da igualdade no mesmo sentido. Se eu multipliquei a esquerda do lado esquerdo, eu multiplico a esquerda pelo lado direito. Eu posso multiplicar pela direita também. AX vezes C é igual a B vezes C. Eu provavelmente vou gerar igualdades diferentes dependendo da ordem dessa matriz C. E também dependendo do fato que essa multiplicação está bem definida. Bom, mas seria muito legal, mas muito maneiro mesmo, se houvesse uma matriz que quando você multiplica pela matriz A, essa multiplicação aqui desce o elemento neutro da multiplicação. E o que é o elemento neutro da multiplicação de matrizes? É a matriz identidade. Matriz identidade. Então, se houvesse uma matriz C que multiplicada pela matriz A desce a matriz identidade, pois ia ser maneiro demais. Por quê? Porque na hora que você fizesse isso, C vezes A dá identidade. A identidade vezes X, como a identidade é o elemento neutro da multiplicação, identidade vezes X, daria a matriz X. Então, ficaria X igual a C vezes B. Ou seja, você encontraria a solução dessa equação simplesmente multiplicando a esquerda e a direita por uma outra matriz que satisfaz essa condição. É uma matriz que multiplicada pela matriz A seja a identidade. Bom, que matriz é essa pela nossa definição de inverso? Seria o elemento inverso multiplicativo da matriz A. Ou simplesmente a inversa da matriz A. Então, o que eu vou escrever aqui? Quando existir, definimos a matriz A menos 1. Eu vou usar a mesma duratação como sendo a inversa de A. A inversa de A. E o que ela tem que satisfazer? Ela tem que ser uma matriz que multiplicada pela matriz A tem que dar o elemento neutro da multiplicação. Então, A vezes A menos 1. A vezes A menos 1. Tem que ser a mesma coisa que A menos 1 vezes A. Multiplicando a esquerda e a direita tem que dar a mesma coisa. Porque eu posso multiplicar tanto pela direita quanto pela esquerda aqui. A minha ideia é que pelos dois lados ela funcione. E isso aqui seja o elemento neutro da multiplicação. Seja a matriz identidade de ordem N. É isso que eu queria que acontecesse. Então, eu vou definir essa matriz. Agora, o que é mais engraçado é o seguinte. Quando eu defino essa matriz, eu não estou dizendo que ela vai existir. Eu poderia definir uma coisa que, sei lá, existe de verdade? Não sei. A minha pergunta é... Bom, vamos lá. Para começar a minha história aqui. Essa matriz, ela existe? Não sei. Segunda pergunta. Se ela existir, só tem uma? Essas duas perguntas maravilhosas que a gente precisa fazer nessa aula para poder entender o conceito determinante. Tá bom? Beleza? Então, eu vou primeiro responder a segunda pergunta. Será que existe uma matriz inversa? Essa eu vou responder depois. Agora, dado que existe a inversa, ela é única? Então, vamos primeiro falar sobre a unicidade da matriz inversa. Então, unicidade. A existência, eu vou provar daqui a pouquinho com vocês. Então, unicidade. Quando a matriz inversa existe, ela é única. Então, vamos ver essa unicidade aqui. Como é que você prova em matemática que uma coisa é única? Você finge que não é. Quero provar que só existe um triângulo, três, quatro e cinco. Você supõe que tem dois. Aí, você faz uma conta lá e acaba provando que os dois, na verdade, são o mesmo. Então, não tem dois. Só tem um. É assim que você faz. Tá? Então, o que eu vou supor? Eu vou supor que existem duas inversas. Então, existe a inversa de A, que eu estou chamando de A menos 1, que é multiplicado pela matriz A da identidade. Bom? Eu vou supor que existe uma outra inversa. Essa é A menos 1, branquinha. Eu vou falar que agora é A menos 1, laranjinha. Tá bom? Então, a matriz A multiplicado pela outra inversa, que eu vou chamar de A menos 1, laranja. Tá vendo? Deixa eu usar outra coisa. Deixa eu usar um... Um... Sei lá. Um A serifado. Ó que coisa chique, hein? Um A com serifa. Tu sabe o que é serifa? Tu nem sabe isso, né? Deus me livre. Então, A menos 1 serifado tem que dar identidade. Então, eu estou supondo que existem duas, tá? Só que se você supuser que existem duas, a minha parada é tipo assim. Bom, se existem duas, então... Seria muito bom se a gente concluísse que, na verdade, essas duas são a mesma. Vamos ver. É fácil ver isso, né? Ó, se isso é identidade e isso é identidade, então essas duas multiplicações são as mesmas, né? Você pode concluir daqui... Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Você pode concluir daqui o seguinte, né? Que A vezes A menos 1 é igual a A vezes A menos 1 serifado. Ó, que isso, moleque! Que coisa maravilhosa, né? Bom, se isso é verdade, lembra que eu já falei pra vocês que você pode multiplicar a esquerda ou a direita, né? Pela matriz que você quiser. Essa é a igualdade. Então, eu vou multiplicar a esquerda e a direita pela inversa de A. A inversa A menos 1 branquinha. Então, vamos multiplicar a esquerda. Vai ficar A menos 1 vezes A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A vezes A menos 1 serifado. Porque você sabe que A menos 1 vezes A, por definição, tem que dar matriz identidade. Então, isso aqui, ó, por definição, é a identidade. É a identidade de ordem N. Isso aqui, por definição, é a identidade de ordem N. Tá vendo? Beleza? Identidade vezes A matriz não é ela mesma. Então, fica A menos 1. Identidade vezes A matriz é igual a ela mesma. É igual a A menos 1 serifado. Opa! A gente supôs que eram duas. Acabou concluindo que essas duas são as mesmas. Ou seja, isso mostra pra gente que a matriz inversa, quando existe, é única. Tá? Então, assim, eu nem falei quando existe e se existir. Eu já tô falando o seguinte. Dado que existe, quando existir, que a gente vai provar isso hoje. Quando existir, dado que ela existe, ela é única. E isso aqui, gente, dá pra gente um resultado muito maneiro. Agora sim, ó, se você quer um bizu aí de concurso, né? Bizu de prova, né? Aqui tem um bizu bom. Que é o seguinte, ó. Olha que bizu legal. Se você tiver uma igualdade assim, ó, quer ver? Matriz A vezes a matriz B é igual a identidade de ordem N, tá? Suponha que A e B são matrizes quadradas de ordem N, tá bom? A vezes B é identidade. Cara, se A vezes B é identidade, essa matriz multiplicada por essa tá dando a identidade. Então isso aqui satisfaz a condição, a definição de inversa. Só que nós acabamos de provar que quando a inversa existe, é única. Ou seja, A é inversa de B e B é inversa de A, obrigatoriamente. Porque quando a inversa existe, ela é única. Então, necessariamente, A tem que ser inversa de B e B tem que ser inversa de A. O que gera pra você, cara, uma conclusão maneira. Se A é inversa de B e B é inversa de A, lembra que essa multiplicação, ela precisa comutar por definição. Então se A vezes B é identidade, então B vezes A tem que ser igual a identidade. Olha que maneiro, cara. Isso aqui, gente, é muito legal porque dá pra você um resultado bem bacana de até de quando você pode comutar um produto de matrizes, né? Se eu tenho um produto de matrizes que dá identidade, com certeza o produto comuta. Como assim o produto comuta? Porque A vezes B dando a identidade, você pode garantir que B vezes A é a identidade. E mais do que isso, A é inversa de B e que B é inversa de A, com certeza. Tá bom? Beleza? Ao longo do vídeo, eu posso até fazer um problema que envolve essa ideia com vocês aqui, tá? Bom, já vimos que a inversa, dado que ela existe, ela vai ser única. A minha pergunta é, pô, e quando que ela existe? Existência. Vamos lá. Bom, pra provar a existência, aí é que tá o lance. Eu não vou fazer isso de uma forma geral, num primeiro momento. Eu vou fazer isso olhando pra casos particulares, tá? Então eu vou olhar pra casos particulares bem, de pouquinho em pouquinho, pra gente entender qual é a estrutura do que tá acontecendo aqui. Então vamos começar com o caso N igual a 2, ou seja, uma matriz 2 por 2, tá? Pensa na matriz A assim, ó, matriz A, que tem elementos A, B, C e D. Bom, quero saber quando que essa matriz vai ter inversa. E por que essa pergunta é importante, cara? Porque não é todo mundo que tem inverso. Por exemplo, qual é o inverso multiplicativo de zero? Não tem. Zero vezes quanto dá 1? Não tem. Então o zero não tem inverso multiplicativo. Tem inverso aditivo. É, zero mais zero dá zero. Verdade. Mas multiplicativo não tem. Então não são todos os elementos matriciais que necessariamente teriam inversa, né? Porque se os números reais, não todos, têm inversos multiplicativos, por que todas as matrizes teriam inversa, né? E dado que as matrizes têm inversa, o que faz elas terem inversa? Esse é o grande lance, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu não sei se a matriz tem inversa. Então eu vou supor que ela vai ter uma inversa. Então eu tô supondo o seguinte. Eu tô pegando a matriz A de elementos ABCD e vou multiplicar por essa matriz inversa, tá? Repara que se a matriz A é de ordem N e essa identidade é de ordem N, então a inversa tem que ser de ordem N também, né? Quadrada de ordem N. Então eu tô supondo que existe uma matriz, né? de elementos XYZW, tá? Que multiplicado por essa matriz A tem que dar a matriz identidade da ordem delas, que nesse caso seria a matriz 1, 0, 0, 1. Tá bom? Beleza? Então se isso aqui ficar bonitinho, casar legalzinho, eu tô dizendo pra você que essa matriz é inversa dessa e fim de papo. Agora a pergunta é sobre que condições XYZW estão bem definidos, tá? Então vamos lá. Isso aqui é uma multiplicação de matriz usual. Eu espero que você saiba fazer isso aqui. Eu só vou escrever os resultados logo de uma vez, tá? Bom, se você pegar a primeira linha com a primeira coluna, você gera o seguinte, né? AX mais BZ é a primeira linha com a primeira coluna, tem que dar o primeiro elemento aqui, o 1. Isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Se eu pegar a segunda linha com a primeira coluna, isso aqui dá CX mais BZ igual a 0, tá? CX mais BZ igual a 0, que é o elemento 2, 1. Então você já tem um sistema de equações ali, tá? Bem delimitado. Outro sistema que vai aparecer é quando eu pegar a primeira linha com a segunda coluna, segunda linha com a segunda coluna. Então eu vou ter o seguinte, AY mais BW é igual a 0, tá? E depois, CY mais DW, CY mais DW, isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Então assim, repara o seguinte, a existência dessa matriz inversa está condicionada ao fato de esses dois sistemas terem solução. E detalhe, não é qualquer solução, não é um monte de solução. Uma solução única. Porque quando a matriz inversa existe, ela é única. Entendeu como é o esquema? Então, a inversa só vai existir se esses dois sistemas tiverem soluções unicais. Então, a condição para que uma matriz tenha inversa é a mesma condição para que aqueles dois sistemas tenham soluções unicais. Entendeu como é o esquema? Vai guardando isso, hein, cara? Isso é bonito. Tá bom. Bom, como é que eu resolveria esse sistema aí? Para resolver esse sistema, o que você pode fazer nesse caso aqui, de forma bem prática, é você multiplicar as equações por números e somar, subtrair as equações. Você executar operações elementares entre as equações desses sistemas. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, pega essa primeira equação aqui, multiplica por D e pega essa e multiplica por B, para ficar um BDZ, um BDZ e você poder cortar. Repara que, essencialmente, é a mesma coisa para fazer embaixo, né? Multiplica por D, multiplica por B. E repara que é uma coisa que é mais curiosa ainda, que é mais legal. Os coeficientes das variáveis desse primeiro sistema e os coeficientes das variáveis do segundo sistema são os mesmos. E quem eles são? São os elementos da matriz A. Então, é a matriz A que vai definir, de certa forma, a condição de existência de inversa. Olha que coisa bonita isso, cara. Pelo amor de Deus. Se você não achou isso bonito, cara, sai do vídeo. Sai do vídeo. Vaza, pelo amor de Deus. Que é isso. Que é isso. Para ter inversa, quem vai definir se tem inversa ou não é a matriz A, pô. Mas é óbvio. É óbvio. Então, é essa matriz aqui que vai dizer para a gente se tem inversa ou não tem. É ela que vai definir as condições para que a inversa exista. Tá? Então, tem que achar uma condição entre A, B, C e D. Olha que coisa bonita isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu estou arrepiado aqui. Tá? Beleza. Aí, olha só, cara. Quando você pegar essas duas equações aqui, buscar por D e por B, e subtraí-las, né? O que vai acontecer? O B, D, Z vai embora ali, né? Brau, brau. O B, D, Z vai embora. Brau, brau também. Quais são as equações que vão sobrar? Bom, lá em cima vai sobrar um A, D, X menos um B, C, X. Então, sobra um A, D menos B, C, X. Aí fica D menos zero da D. Essa equaçãozinha lá de cima. Depois você subtrair as equações. Aqui embaixo acontece a mesma coisa, né? Fica A, D, Y menos B, C, Y. Então, fica A, D menos B, C, Y. Isso é igual a zero menos B, dá menos B. Tá certo? Lembra, A, D, B, C são números, tá? São os elementos da matriz A. Então, isso é um número, isso é um número. X e Y são as variáveis. Aquilo é o número, aquilo é o número. Equações de primeiro grau. Como é que você resolve uma equação de primeiro grau? Passa pra lá! Não, amigo, não! Essas equações de primeiro grau podem não ter solução. Porque o que me garante, por exemplo, que A, D e B, C não são iguais? Pra que A, D menos B, C, D é zero? Vai ficar zero vezes X igual a alguma coisa. Se aquela coisa for diferente de zero, zero X igual a alguma coisa diferente de zero, nem tem solução. Se o D for zero, por exemplo, zero X igual a zero, tem infinitas soluções. Mas o que eu quero é que a solução seja única. Pra que equações de primeiro grau tenham uma solução única, a condição necessária e o suficiente é que esse número aqui seja diferente de zero. Então, assim, a solução será única, a solução vai ser única, se e só se A, D menos B, C for igual a zero. Agora, A, D menos B, C for diferente de zero. Então, a solução vai ser única, se e só se A, D menos B, C for diferente de zero. E aí, nesse caso, pessoal, quando A, D menos B, C é diferente de zero, quem são os valores de X e de Y? Bom, o X vai ser D sobre A, D menos B, C e o Y vai ser menos B sobre A, D menos B, C. É nesse momento agora que você tinha que parar o vídeo, ou o que você está fazendo nesse momento, pra escutar o que eu vou falar. Extensão agora. Olha só. Vou pegar um giz amarelo aqui. É o seguinte, ó. Quando você olha isso aqui, o que eu estou dizendo pra você? Que a unicidade da solução dos sistemas, que é a mesma coisa que a existência da inversa dessa matriz, só vai estar definida se, somente se, esse número A, D menos B, C for diferente de zero. Então, se esse cara for diferente de zero, esse é o número responsável por determinar se a solução do sistema vai ser única ou não. Então, se esse é o cara responsável por determinar, olha que coisa bonita, se esse cara é o responsável por determinar o fato de que essa inversa existe, ou que as soluções dos sistemas são únicas, a gente vai chamar esse cara de determinante. Então, determinante, repara, o determinante da forma que eu estou dizendo, que é o A, D, M, C, ele é um número que é resultado de uma conta com os elementos da matriz A. Então, você pode falar que é o determinante da matriz A. Ou seja, ele é um número associado à matriz A. Tá? E, assim, quase 100% dos vídeos que falam sobre determinante de matriz falam que é um número associado à matriz A. Ok. Mas e aí? Ele é um número associado à matriz A que diz o quê para você? Ele diz se a solução de um sistema linear, cujos coeficientes das variáveis são a matriz principal, essa matriz A, se vai ser um sistema com solução única ou não. Então, ter solução única nos sistemas equivale a existir inversa ou não. Então, esse número chamado determinante, ele é o cara responsável por dizer para uma matriz se ela vai ter inversa ou não. Um determinante ser diferente de zero diz para você diretamente se a matriz vai ter inversa ou não. Então, ele é o cara responsável por determinar a condição para que a matriz seja inversível. ou seja, a gente pode, a partir de agora, a matriz A é inversível se e somente se o determinante associado a essa matriz A por um número de frame zero. Agora, de novo, gente, isso aqui nós estamos fazendo para o caso 2x2. eu não estou gerando um resultado para 3x3, 4x4, 5x5. Eu nem sei, inclusive, se existe determinante para uma matriz 5x5. Tem cara de que tem mesmo, né? Tem cara, pô. É um sistema linear, são sistemas lineares que vão aparecendo. Agora, isso é uma condição que eu estou olhando para uma matriz 2x2. Na matriz 2x2, se o AD menos BC for um número diferente de zero, eu garanto que essa matriz tem inversa. Estamos combinados por enquanto? Então, beleza. Aí você pode falar assim, tá bom, então o vídeo já acabou. Eu já entendi o que é o determinante. O determinante é um número associado a matriz, nesse caso, de ordem 2, né? Que vai dizer se ela tem inversa ou não. É, legal. Só que o determinante, ele pode ser um pouco mais que isso. Você pode olhar para esse número com uma interpretação um pouco mais bonita para ele. E esse é o objetivo desse vídeo. Dá para você uma coisinha a mais. Então, vamos lá. Você quer dar um print nesse quadro aqui? Se você quiser, dá o seu print aí, tá bom? Se você também não quiser. Estou nem aí. Bom, agora vamos lá. Deixa eu falar um pouco mais de coisa legal sobre esse tal determinante. Ele tem um significado muito bonito. E de novo, gente, aquela parada que eu falo para vocês, cara. Esse é o tipo da aula que eu queria ter tido na escola, sabe? Se eu tivesse uma aula como essa na escola, eu acho que eu saberia bem mais. Bem mais mesmo, com certeza. Porque o que eu aprendi de determinante foi assim, como calcular um determinante. É o que provavelmente você sabe. Como calculo um determinante 2 por 2? Como calculo um determinante 3 por 3? Tá, mas o que é isso? Não, o que é isso? Isso aí você vai ver na faculdade. Essa é a resposta clássica. Na faculdade você vai ver. Aí tu chega na faculdade, aí o cara fala assim, Pô, tu não viu isso na escola, não? Então, se ferrou. É isso. É assim que funciona a escola. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Olha aqui, gente. Vamos escrever aqui, ó. Interpretação. Interpretação. Geométrica. Do determinante. Olha que coisa legal, cara. Aqui no canal, cara, tem alguns vídeos sobre vetores, sobre coisas de álgebra vetorial. Se você não está muito bem acostumado a isso, acho que seria legal você ver. Inclusive, acho que o último vídeo que eu gravei aqui no canal, faz um tempinho, inclusive, foi sobre vetores. Dá uma olhadinha no comecinho dele, porque tem algumas coisas sobre vetores que eu vou usar aqui, meio que direto. Tá? Olha só, gente. Vamos pensar naquela matriz A que eu falei com vocês? Como é que era a matriz A? Era assim, né? A, B, C, D, não é isso? Beleza? Olha só. Vamos encarar a matriz A não como sendo uma lista de números, né? Como você está acostumado no ensino médio. A, B, C, D, né? Imagina que a matriz, na verdade, ela é uma justa posição de dois vetores. O vetor A, B e o vetor C, D. Então, você olha para a primeira linha como sendo um vetor, para a segunda linha como sendo um vetor. Ah, Sandro, posso olhar por coluna? Também. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Então, eu vou desenhar aqui o vetor A, B. Vou tentar aqui o vetor A, B. Ou seja, A é no X, B é no Y. E vou desenhar o vetor C, D. C é no X e D no Y. Bom? É isso. Tudo bem? Beleza? Olha, com dois vetores, você acaba meio que definindo, né? Dois vetores, né? Da forma usual que a gente está acostumado, né? Partindo da origem. Você define três pontos, né? A origem e os dois pontos de aplicação de cada vetor. você conseguiria definir um vetorzinho, um triângulozinho, né? Esse triângulo aqui, ó. Eu vou pintar de amarelinho. Olha para esse triângulozinho amarelinho aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Beleza? Tá bom. Vamos supor que eu queira calcular a área desse triângulo em função de A, de B, de C e de D. Provavelmente vai dar para fazer isso. Como é que é o jeito usual de geometria plana que você faz isso? Bom, o jeito mais usual é fazer o seguinte, ó. Acho que eu vou dar o mais fácil. Você pega essa figura aqui e você completa essa figura. Completa um retângulozão aqui assim, ó. Esse retângulozão grandão. Dá uma olhada nesse retângulo marrom aqui. Tá? Beleza? Se você pegar a área desse retângulo marrom tirar a área desse triângulo a área desse triângulo e a área desse triângulo o que vai sobrar é o triângulo amarelo. Então eu vou calcular a área do triângulo amarelo fazendo uma soma e subtração. Tá? Então essa área aqui eu vou chamar de A. Tá bom? Então a minha área A ela vai ser o seguinte. Ela vai ser a área do retângulo grandão que é base vezes altura é A vezes D menos a área desses outros triângulozinhos que apareceram. Bom, esse triângulo aqui de baixo tem base A altura B. Então é A vezes B sobre 2. Esse triângulozinho que está em pé aqui, ó. Ele tem base D altura C. Então ele é C vezes D sobre 2. E esse outro triângulozinho que está aqui, né? Que é mais esquisitinho, né? Essa base dele aqui, ó. ela vale A menos C e essa altura dele aqui vale D menos B. Tá certo? Aí, ó. A área desse cara vai ser A menos C que multiplica B menos D D menos B, melhor dizendo, né? D menos B sobre 2. D menos B sobre 2. Pode ser, gente? Beleza? Bom, vamos ver o que vai acontecer quando a gente abrir esse produtão todo aí, né? Acho que não é difícil você fazer isso mentalmente, não. Quando você fizer menos C vezes D vai ficar um menos C vezes D sobre 2 que vai cortar com CD sobre 2. Então esse cara vai cortar com esse. Quando você fizer A vezes menos B vai aparecer um menos A vezes B sobre 2 que vai cortar com essa B sobre 2 aqui. Então as únicas multiplicações que vão sobrar aqui nesse caso são as multiplicações cruzadinhas ali, né? Então essa minha área A ela vai ser AD menos aí, ó vai sobrar A vezes D sobre 2 A vezes D sobre 2 e vai sobrar um menos C vezes menos B sobre 2 vai sobrar um mais BC sobre 2. Tá certo? Porque quando você tirar os parênteses o que vai acontecer? AD menos AD sobre 2 é AD sobre 2 e menos BC sobre 2 é menos BC sobre 2. Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu! O que é AD sobre 2 menos BC sobre 2, pessoal? A gente acabou de concluir o seguinte que essa área A ela é AD menos BC sobre 2 mas o que é AD menos BC da forma que nós definimos? AD menos BC pessoal é o determinante dessa matriz A dividido por 2 então você pode pensar que o determinante dessa matriz A é 2 vezes essa área A peraí o que seria 2 vezes essa área A? agora vamos vislumbrar e um pouco mais além pega esse vetorzinho que está aqui e traça um paralelo a ele aqui assim e pega esse vetor que está aqui traça um paralelo a ele esse triângulo e esse triângulo são congruentes que você vira um paralelogramo ou seja essa área aqui também é A ou seja o determinante da matriz A nada mais é da forma que nós escrevemos aqui ele tem uma relação direta com a área do paralelogramo formado pelos vetores A, B e C, D agora o que é curioso o que é bastante curioso que eu vou deixar aqui em stand by é o seguinte se você notar com atenção eu desenhei o A, B aqui e o C, D aqui ou seja é como se eu desenhasse os vetores no sentido anti-horário se eu tivesse desenhado o A, B aqui e o C, D aqui a conta na qual a gente chegaria seria a conta com sinal trocado o que mostra para a gente que existe um sentido preferencial na hora de fazer conta em matemática que é o sentido anti-horário lembra aquela historinha que você aprendeu a do círculo trigonométrico que ele tem que rodar o sentido anti-horário por quê? porque sim cara a matemática ela meio que ela se injustifica o fato de o sentido ser anti-horário é porque as contas diárias que nós fazemos vão dar contas positivas entendeu como é que é o lance? e também tem que ser no sentido anti-horário porque primeiro você coloca o eixo x depois o eixo y eixo x e eixo y é muito natural você perceber isso se você nunca pensou isso na sua vida que esse vídeo seja a primeira vez que você pensou entende como é esse? então assim se você trocar de posição os vetores lá no plano cartesiano você troca de sinal essa e rapaz temos mais uma propriedade que você provavelmente aprendeu na escola quando você pega as linhas de um determinante você troca de posição você troca o sinal do determinante olha que coisa bonita cara essas coisas que estão aparecendo aqui são fruto simplesmente de que? de percepções da matriz A como sendo agora um empilhado de dois vetores linhas então mais do que ser um número associado a matriz que vai dizer pra gente se a matriz tem inverso ou não você pode encarar o determinante de uma matriz como sendo a área ou pelo menos o módulo da área o módulo desse tal determinante vai ter uma associação direta com a área de uma figura formada lá no plano cartesiano no caso dois por dois de um paralelogramo formado por dois vetores entendeu como é que o esquema? a gente pensou no caso dois por dois de forma puramente algébrica agora no caso dois por dois de forma puramente geométrica e a gente viu que existe uma relação muito grande entre essas duas formas tá? agora acho que a pergunta que seria bastante natural nesse momento seria pensar assim cara, tudo bem no caso dois por dois nós vimos que tem a ver com o inverso de matriz nós vimos que tem a ver com com multiplicação de coisas aqui mas a parada é a seguinte e no caso três por três né? será que vai funcionar do mesmo jeito? e no caso quatro por quatro será que vai ter inversa? será que vai ter? porque nada me garante no primeiro momento que vai ter ou não vai outra pergunta no caso dois por dois a gente definiu o determinante como sendo AD menos BC ou seja multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária isso vai acontecer sempre? não parece que vai acontecer sempre e se acontece sempre por que acontece sempre? vamos responder isso agora vamos lá vamos lá vamos pensar agora no caso três por três como é que seria a definição de determinante no caso três por três sem ficar enrolando você né? sem ficar te enganando tá? vamos agora pensar no caso N igual a três keino queijo não sei o queijo queijo Obrigado.